qualquer pessoa podia assistir, não pagava e o que eu vi eram os amiguinhos aqueles que queriam aparecer queriam ser vistos lá é de graça o evento? se eu quiser ir assistir o Gilmar Paluz eu posso ir? qualquer um, e mesmo assim estava completamente esvaziado de manhã opa, eu sei que você não aguenta mais ouvir eu pedi para você fazer o triple C curtir, comentar e compartilhar mas eu peço porque 4 entre cada 10 pessoas sequer estão inscritas no canal e a maioria não ativa as notificações e nem curte o vídeo e isso prejudica o nosso algoritmo então ajuda a gente aí, brigadão hoje Barroso com certeza não quis ser apanhado esguiu como ele é ele já me tinha fugido no Fórum Económico Mundial em Davos, em janeiro fugiu-me também hoje mas amanhã eu posso garantir eu vou tentar apanhar Alexandre de Moraes vou tentar expô-lo e não vou ser tão meiguinho como fui ontem eu acho que você está coberto de razão como é que está o evento a Gilmar Paluz aí em Portugal Sérgio? Paulo, isto é uma treta é uma palavra que nós usamos aqui em Portugal isto é uma treta sabem aquela expressão que é para inglês porque é uma treta? porque em português treta é briga não, treta é uma farsa é uma nós usamos muito aqui em Portugal português do Brasil que eu quis dizer português de Portugal exatamente nós aqui usamos uma expressão que é uma coisa que é para inglês ver é uma coisa que é mais para dar aquele ar aquela aparência porque é assim no evento da manhã ontem o evento de abertura que contou com o presidente da Assembleia da República de Portugal contou com o presidente da Fundação Getúlio Vargas a tal fundação que é financiada por Jorge Soros pela Open Society portanto para percebermos o calibre de quem lá está nessa cerimónia de abertura estava um evento esvaziado pouquíssima gente eu até partilhei esse vídeo e ou seja não deu assim muito interesse depois à tarde noutra sala porque o evento da manhã foi no anfiteatro maior no principal à tarde quando estava por exemplo o governador Tarcísio a falar numa sala mais pequenina já estava mais bem composta mas aquilo que eu via lá não era o comum cidadão pois as inscrições eram gratuitas qualquer pessoa podia assistir não pagava e o que eu vi eram os amiguinhos aqueles que queriam aparecer queriam ser vistos lá ah é de graça o evento se eu quiser ir assistir o Gilmar Paluso eu posso ir qualquer um e mesmo assim estava completamente esvaziado de manhã bancadas completamente desertas e à tarde o Tarcísio estava lá falando sim à tarde à tarde apareceu o Tarcísio numa sala menor e nessa sala menor já estava mais bem composta mas aquilo que eu vi eram tudo empresários e pessoas que querem ser vistas ao lado deles para dizer olha estou aqui é só um menino bem comportado estou aqui vi aqui passar passar aqui o lustro nos teus sapatinhos então não vi o público em geral aquela população não houve não se vê interesse nenhum da população em geral mesmo num evento absolutamente gratuito e no que diz respeito ao governador Tarcísio as pautas e os assuntos que eles falam ainda por cima são absolutamente falsos porque ver o Gilmar falar o Barroso falar da democracia dos pilares do valor da liberdade da liberdade de expressão só pode ser piada é gaslighting como a gente diz em inglês exatamente o que que falou o Tarcísio eu fiquei curioso o Tarcísio falaram sobre estruturas ele não elogiou dessa vez os ministros do STF não? não, não, não eu acho que o Tarcísio é daquilo que ele quer ficar bem na fotografia para os dois lados não quer confusão então ok convidaram-me para isto eu vou lá na boa e pronto o que é que eles falam? eles estão a falar das pautas globalistas falaram sobre as supostas alterações climáticas dizem que o que aconteceu no Rio Grande do Sul são as mudanças climáticas claro falam sobre a sustentabilidade falam sobre a inovação inteligência artificial ou seja aqueles temas que nós sabemos que não são encomendados por eles são encomendados pelos senhores que estão acima deles porque esses foram os temas do Fórum Económico Mundial são os temas que os donos do mundo querem bater na cerimónia de abertura na sessão de abertura de ontem de manhã esteve uma representante das Nações Unidas que veio falar da pandemia ai as vacinas maravilhosas ai que ui tão bom as vacinas ui tão bom tão bom quando nós sabemos o que é portanto são pautas absolutamente globalistas eles falaram mesmo do globalismo é um dos temas lá também é a agenda climática é a inteligência artificial e nós ficamos a perguntar o que é que interessa a ministros que deviam estar no seu país a trabalhar ia fazer justiça ia fazer o seu país progredir o que é que faz 11 ministros virem passar férias a Portugal em hotéis de luxo em restaurantes de luxo a virem falar de inteligência artificial de alterações climáticas que foram as pautas da reunião dos Bilderberg que a gente abordou no nosso último encontro as mesmas pautas mudança climática inteligência artificial globalização igualzinho a mesma cartilha e você que cobriu da voz no Fórum Econômico Mundial também exatamente as mesmas pautas é a comprovação da existência de uma elite global completamente e é a comprovação de que eles realmente servem uma agenda que está acima dos interesses do Brasil é uma agenda globalista que lhes é encomendada por essas elites não é à toa que a co-organização deste Fórum Jurídico de Lisboa é a Fundação Getúlio Vargas ora a Fundação Getúlio Vargas juntamente com a ONG Sleeping Giants são os dois cancros do Brasil os dois cânceres do Brasil são as duas organizações que colaboraram com o Supremo Tribunal eleitoral foram os grandes servos para atacar Bolsonaro para atacar as influências de direita os jornalistas foram essas duas organizações Fundação Getúlio Vargas e a Sleeping Giant financiadas diretamente por Jorge Soros e agora vemos essa fundação organizar um evento onde estão os 11 ministros do Supremo com esse dinheiro de Jorge Soros portanto eles estão ali a cumprir ordens autenticamente o problema deles é que eles não estão à espera que apareçamos nós a juntar os pontos e a abrir os olhos à população do que é que eles realmente lá estão a fazer de quem é que os financia e de quais é que são os interesses nomeadamente vender a Amazónia vender as riquezas do Brasil etc etc e pior ainda e muito menos contavam que lá aparecesse um repórter a fazer perguntas que não era suposto nenhum jornalista fazer e aí então pronto lá levaram e com esse embaraço e para não falar da própria primeira reportagem que eu fiz bem lá dentro onde eu disse que vem uma comitiva que está a promover a perseguição a censura e a violações dos direitos humanos e até crimes contra a humanidade e portanto até nisso eles não estão habituados a ter alguém que bem no nariz deles diga as coisas como elas são já o ouviram quando eu estive no Senado e tiveram que ouvir agora no meu país sem poderem fazer-me absolutamente nada e aí é que está o interessante disto é que qualquer outro já estaria preso isso é verdade a minha expectativa Sérgio é que junto com esse crescimento tu chega essas pessoas sejam cada vez menos bem recebidas em Portugal a gente tem que trabalhar para isso amanhã tem Alexandre de Moraes sim amanhã no período da tarde vai estar então o Alexandre de Moraes a falar vamos ver se ele vai ter coragem de falar à imprensa e vamos ver se ele vai ter coragem de me responder é possível que ele simplesmente não responda é possível que ele que ele tente fugir não sei vamos ver o que é que vai acontecer que eu vou tentar vou e convido até já quem estiver a ver desse lado que todas estas reportagens lá no fórum do Gilmar Palousa estão disponíveis no meu canal do Youtube que é o canal Sérgio Tavares foi lá que partilhei essas declarações do Gilmar e que vou partilhar as do Alexandre de Moraes assim que as tiver se as conseguir porque estamos a falar de alguém que já está sobre aviso que sabe perfeitamente que eu ando por lá e que obviamente sabe muito bem quem eu sou porque foi eu tenho a certeza absoluta que foi o próprio o próprio Alexandre de Moraes que deu a ordem para no dia 25 de Fevereiro me tratarem como um criminoso eu tenho a certeza porque o Telefonema foi feito à minha frente para o delegado de Brasília e eu tenho a certeza que se não foi ele foi um dos assessores dele portanto ele sabe quem eu sou ele sabe para o que é que eu lá estou sabe que eu estou lá para expor-lo não estou lá para o ouvir falar as suas mentiras e portanto é possível que ele consiga escapar mas que eu lá vou estar a tentar podem contar com isso Muito bom Sérgio as pessoas estão acordando quase 18 mil pessoas nos assistindo aqui agora aliás mais de 18 mil pessoas nos assistindo aqui agora então agradeço e convido as pessoas para acompanharem isso amanhã amanhã não tem Paulo Figueira do show mas tem o canal Sérgio Tavares vocês acompanham muito fácil de achar no Youtube o canal Sérgio Tavares ele também está no X e recomendo a todos que acompanhem porque realmente faz um trabalho que não existe foi um dos grandes achados dos últimos tempos obrigado pelo teu tempo Sérgio sei que você está corrido aí com essa cobertura obrigado pelo seu tempo obrigado por ter vindo ao Paulo Figueira do show Muito obrigado Paulo um orgulho enorme um gostar enorme de estar aqui contigo estivemos juntos em Washington devemos estar juntos noutras ocasiões e um dia devemos estar juntos no Brasil pode escrever isso porque nós vamos ganhar esta guerra um forte abraço a todos antes disso em Portugal antes disso em Portugal um abraço antes disso em Portugal para o meu podcast às quartas-feiras que serás muito bem-vindo forte abraço a todos e já sabem canal Sérgio Tavares no Youtube estou lá à vossa espera para serem os primeiros a ver Alexandre de Moraes a ser exposto forte abraço canal Sérgio Tavares é o Sérgio realmente incrível estou torcido para que ele consiga pegar o Alexandre de Moraes ali pelo pois bem a todos aqueles que gostaram do meu trabalho do programa de hoje do trabalho que eu venho fazendo e que querem que tem duas formas de você me apoiar você pode me apoiar como todas elas passam pelo meu site www.paulofigueiredoshow.com lá você pode se tornar meu apoiador com uma pequena e diminuta quantia de pouco mais de 5 dólares por mês se você usar o cupom aqui na descrição são 7 dólares 6,99 mas se você usar aqui tem um cupom de 20% de desconto aqui embaixo então cai para 5 dólares e 40 centavos um pouquinho menos 39 centavos aqui na descrição dá um pouquinho mais do que um dá um pouquinho menos que uma promoção do Big Mac na maioria dos lugares do Brasil o dólar subiu um pouquinho mas aumentou 2 reais aí a tua contribuição quase todo mundo pode fazer esse tipo de contribuição como contrapartida o que eu ofereço além do trabalho que eu faço você vai ser o garantidor do Paulo Figueiredo Show você é garantidor de toda a minha atuação eu ofereço conteúdo gratuito para você que é o que eu tenho meu OnlyFans ainda não está no ar é o plano aí para quem sabe 2025 ficar sarado igual o Marco Antônio Costa e aí fazer um OnlyFans viver de OnlyFans que aparentemente dá mais dinheiro embora o Alan tenha tentado um OnlyFans falhado miseravelmente essa é uma oportunidade a outra é você se tornar meu patrono gold se você está bem financeiramente você pode se tornar meu patrono gold como é que você se torna meu patrono gold você entra também no link da descrição e você passa a contribuir com 49 dólares e 99 por mês isso por favor não contribua a não ser que esse dinheiro não vá realmente fazer muita diferença na sua vida porque tem muita gente que está bem financeiramente várias pessoas de direita de bem preocupadas com o Brasil estão bem financeiramente e essas pessoas se tornam meus patronos gold e é maravilhoso porque nós passamos a interagir no nosso grupo exclusivo onde eu estou lá com o meu número pessoal de grupo de WhatsApp e nós passamos a fazer as nossas reuniões presencialmente se Deus quiser agora em Orlando em outubro mas também as reuniões virtuais como a gente fez ontem passamos duas horas e meia em reunião de Zoom discutindo reforma do judiciário justamente contando bastidores sobre o que aconteceu com o Chris Smith ouvindo as opiniões deles tem bate-boca tem porradaria eu gosto de tiro porrada e bomba eu gosto de troca então você pode ser meu apoiador se você tiver uma condição financeira mais remediada e se você tiver bem de vida torne-se meu patrono gold você tem todos os benefícios também do apoiador a você que está me assistindo as 18 mil pessoas que estavam nos assistindo aqui eu agradeço imensamente a sua audiência na terça-feira que vem eu volto com mais Paulo Figueiredo Show se Deus quiser enquanto isso nas minhas redes sociais enquanto o Alexandre permitir não deixe de acompanhar o meu novo ex pfigueiredo.br arroba pfigueiredo.br eu estou lá e estou sempre colocando umas coisas porque eu gosto muito daquela rede então por um tempo eu vou ficar lá até o Alexandre bloquear e a gente espera que ele bloqueie porque eu vou precisar que ele bloqueie para eu continuar as minhas ações aqui então essa obviamente essa é uma rede provocativa até terça-feira que vem com mais Paulo Figueiredo Show Deus abençoe opa desculpe interromper o seu vídeo mas desde 2022 eu continuo com as contas bloqueadas e o passaporte cancelado pelo Xandão se você aprecia o meu trabalho e tudo que eu faço pela liberdade de expressão tem um lugar onde você pode se tornar meu apoiador com uma pequena quantia por mês acessa www.paulofigueiredoshow.com e torne-se meu apoiador e aí você vai receber conteúdos exclusivos e desconto nos meus cursos ou então você pode se tornar meu patrono gold e passar a me pautar tem reuniões comigo você entra para o meu grupo de whatsapp que eu uso sempre o link para tudo isso está aí na descrição eu sei que você não aguenta mais ouvir eu pedi para você fazer o triple C curtir, comentar e compartilhar mas eu peço porque 4 entre cada 10 pessoas sequer estão inscritas no canal e a maioria não ativa as notificações e nem curte o vídeo e isso prejudica o nosso algoritmo então ajuda a gente aí brigadão e aí